...mais atrás, o lançamento é feito para o Michael, vai tentar dominar, encarou o Michael, bateu para o gol... Gol! É do Flamengo! O artilheiro de um motorzinho, o Michael, bateu no lugar certo, bateu onde não chegou um ótimo goleiro, o Eberton. Entra, faz o gol, faz a festa de mais de 42 milhões de rubro-negros em todo o Brasil. Ele imagina o seu torcedor espalhado por todo o Brasil e diz, a felicidade mora aqui. O gol do título, o gol da vitória do Flamengo. E esse foi mais um vídeo do canal Futebol Malvaldão85. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente e compartilhe. Até a próxima galera, valeu aí!